Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Ano. Começamos aqui pela sala. O apartamento está muito bem conservado. Revestimento em 3D aqui na parede. Estamos agora no primeiro quarto, bem arejado. Aqui na vista do quarto, a gente consegue ver a área de lozer e de alumínio. O segundo quarto. Tem a mesma vista do primeiro quarto. Aqui de frente o banheiro, com box de vidro, chuveiro, ele é elétrico. Aqui a cozinha. E ao lado a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.